O retorno de Tiquinho Soares está cada vez mais próximo. Em fase final de recuperação de uma lesão no joelho esquerdo, o atacante deve ir a campo para treinar a partir de segunda-feira. O foco do Botafogo e do artilheiro do Brasileirão é deixá-lo à disposição para o Clássico contra o Flamengo no dia 2, no estádio Newton Santos, pela 22ª rodada da competição. Se tudo correr bem, de acordo com a programação, Tiquinho logo estará liberado para as atividades com bola com os companheiros. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.